Ovo surpresa! Ovo de páscoa com brinquedo! Mas olha só sua futura nora vendendo ovo de páscoa na rua! Eu vou até lá, você me aguarde! Ovo de páscoa! Ovo surpresa! Dentro de cada ovo, um brinquedo! Com licença, eu sou Elvira mãe do Danilo, podemos conversar um instante? Ah, sim, mas é que agora eu estou vendendo meus ovos de páscoa, dona Elvira Vai com ela, Aninha, porque nem tem tanta freguesa assim E sogra pode ser aí um demônio, né? Mas é sempre a sogra Apesar das palavras deselegantes, eu sou muito grata Com licença Deselegante por quê? Eu sou chique bem Então eu soube que o Danilo resolveu casar-se novamente com a sua deselegante figura Coitada do meu filhinho, ele anda tão sem juízo E aí eu resolvi interferir Interferir? Você não é mulher para o meu Danilo Saia da vida dele O que eu fiz para a senhora me odiar tanto? Ah, eu não gostei de você à primeira vista Além do mais, você abandonou o meu filhinho no altar Mas eu só fiz isso porque eu não confiava nele Mas hoje Mas hoje Eu não tenho mais motivos para desconfiança Sabe Eu poderia perfeitamente Não Não continue, por favor Sei que vai me oferecer dinheiro A dona Bárbara fez isso há muito tempo E não adiantou Porque o amor Não é mercadoria que pode ser comprada Sabe por que é que o Danilo vai se casar com você? Por pena Pena? Claro que sim, pena Você não passa de uma pobre coitada Quem ele engravidou Agora ele viu o menino crescido E ficou assim Cheio de pena Você devia se envergonhar, Aninha Atrapalhar o futuro de um rapaz brilhante Pra que ele se case com você apenas por dor? Aninha, que bom te encontrar Eu fui no carro Me disseram que você estava aqui com a minha mãe Aninha, olha Eu tenho uma coisa para te contar Eu tenho uma novidade Danilo, eu preciso ficar sozinha Por favor Aninha Aninha Oh, meu filho Mamãe, o que foi que a senhora falou pra Aninha? Pra ela ficar assim? Não sei Eu acho que esta menina tem miolo mole, meu filho Estávamos conversando De repente ela começou a chorar Eu não entendi Olá, como vão? Falou conosco? Sim, claro Olá, querida Como vai? Muito prazer Me chamo Elvira Sou a mãe do Danilo Estou começando a conhecer a cidade Não gostariam de ir até o hotel Tomar um chocolate quente comigo? Venha conosco, meu filho Eu tenho certeza que você vai adorar a companhia dessas moças De tão bela aparência Eu? Senhora Está querendo nos jogar pra cima do Danilo? Eu já tive as minhas chances Mas ele me tratou muito mal E eu nunca caí nas garras dele E nem pretendo cair Uma moça só de andar ao lado do Danilo na rua Já pode ficar falada É Dá licença Você está vendo a fama que criou com as moças da cidade, meu filho? Eu já tenho uma noiva e vou me casar com ela E agora eu vou conversar com a Ana Francisco Para saber exatamente o que foi que a senhora conversou com ela Eu? O quê? Emprestar o seu Reginaldo? Ah, que isso? Como é que eu vou emprestar o funcionário? Assim eu acabo perdendo Titio O senhor não paga um vintém ao seu Reginaldo com a desculpa de que ele mora de graça na sua casa A José Bel não vai saber fazer essas contas todas São muitas contas? São, olha, olha São muitas Devoluções Contas Dívidas Várias Olha Mal sinal Mal sinal Tá, tá, tá Tá bem Tá bem Tá bem Eu te empresto, Reginaldo Se você se comprometer A voltar e depositar o dinheiro da fábrica no banco No meu banco O que o senhor quiser, Titio E aproveita também e vê se encontra a cabritinha da... Olha, se o senhor me emprestar o seu Reginaldo O senhor vai acabar encontrando a cabritinha muito mais cedo do que o senhor pensa Há um senhor querendo falar com a senhora Você é uma estrupice Não vê que estou imerso em papéis até as orelhas? O Sebastião me pediu que viesse? Para ajudar nas contas? Ah, Reginaldo Ah, meu querido Que bom que viesse Estava mesmo a ponto de entrar em colapso Mas quantos papéis? São lucros? Ah, são... Dívidas Graça, meu tio está começando a perder a paciência Eu vou ter que contar pra ele onde está a Celina Conte pra mim, Sebastião Eu não posso ser expulsa daqui Meu filho está pra nascer e eu preciso da Matilde pra me ajudar a trocar as fraldas Ai, eu não tenho nenhuma vocação pra pegar a criança no colo chorando Só de imaginar já me arrepia Se eu contar, você promete que me diz o que o Guilherme está planejando em favor da Ana Francisca? Fique tranquilo É um trapo No hotel Ela está no hotel A Celina está no hotel E eu já sei em que quarto Me juro Nunca mais ponho os pés nesta cidade Você ainda é jovem Deveria fugir desse fim de mundo Se algum dia se decidir a ser um mestre doceiro de verdade Acho que tem um... Um certo talento Acha mesmo? É... Guarde o meu cartão É... Bem... É que eu... Queria estudar pra médico Nunca se sabe o futuro, não é? Eu posso ser um excelente professor Obrigado Todas as contas, inclusive o preço do carro de aluguel Ficam a cargo da dona... Jezebel Conforme o combinado Finalmente eu vou ficar livre dessa gente Que não sabe apreciar a arte de um mestre doceiro Vamos! O ponto de causa e a graça Estão vindo juntos para o hotel Com certeza eles já sabem da Celina Tentem segurá-los Eu vou ver o que posso fazer Viemos buscar a cabritinha Porque esta igreja já está ganhando fama de encantada Por conta de tantos casamentos que se desfizeram aqui A beira do altar Mas não! Não há encanto, meus fiéis Não! Até porque nenhum encanto tem poder maior do que o de uma igreja São os homens e as mulheres Que na sua fragilidade humana Cometem os seus erros e depois põe a culpa em encantamentos Em má sorte Mas a sorte e a escolha do próprio destino Está dentro de cada um de nós Ana Francisca, Danilo Estou muito orgulhoso em fazer este casamento É Ei! Você está chorando? Não quis ir ao casamento? Toda a cidade foi Você por que não está lá? É que eu meti a Margot Mas ela está muito ocupada Ela me disse para ir na hora da festa Depois Mas eu conheço você Claro que conhece Você me viu lá no hotel algumas vezes Ah, é Você é o Palito, não é? O sobrinho da Margot Ela disse que eu sou sobrinho Sou sobrinho de verdade Ela cuida de mim Desde que minha mãe morreu Ah, já sei Você é o moço que veio do céu Como você sabe? Toda a cidade sabe Que você veio voando Eu vim num balão Ah, queria voar que nem você Quem sabe um dia você não voa Obrigado por ter vindo, Palito Eu estava triste E você veio falar do céu Do meu balão Já está chegando a hora de partir novamente É uma grande alegria abençoar este matrimônio Mas o que é o matrimônio Se não a comunhão de duas vidas A celebração de um grande amor E o amor Este sentimento Que quando puro e verdadeiro É o único capaz De unir dois seres Como se fossem um só E vocês A partir de hoje Diante dos olhos de Deus Não serão mais dois Mas um só corpo E uma só alma Pureza! Pureza! Chame as duas O casamento está perto de acabar É claro Dona Margot Celina Venham Chegou a hora Danilo Rodrigues Albuquerque Aceita esta mulher Como sua legítima esposa De livre e espontânea vontade Para amá-la e honrá-la Será que nenhum raio Vai cair sobre esta igreja? A senhora Itaoka Agora não terá outra alternativa Esqueça o Danilo E vamos marcar o nosso casamento Carice Ele vai dizer sim Ele vai dizer sim Sim Ana Francisca Mariana da Silva Canto e Melo Aceita este homem como seu legítimo esposo Para amá-lo e honrá-lo na vida de Deus Na alegria Na tristeza Na saúde Na doença Prometendo ser-lhe fiel Até que a morte os separe Pode ser que eu nem conheça o amor Pode ser que eu nem conheça o amor Desperta Sonhos de morto Desperta O meu desejo Sim Pede um beijo Aninha Aninha Eu queria te desejar toda a felicidade do mundo Mas eu não quero ficar na festa Mas eu não quero ficar na festa Eu quero distância do Conde Eu vou subir com meu pai Eu entendo, Celina Margot Por favor Mande doces para os dois Eu tenho certeza que tem muito o que conversar Não? Eu agradeço, Ana Francisca E desejo felicidades para vocês dois Obrigada Obrigada Eu acompanho vocês até a recepção Vamos, minha filha Ficarão neste quarto Que é maior Margot, eu não sei como agradecer Agora Sem emprego Sem trabalho Eu não terei como pagar O meu filho Guilherme Tem um carinho especial pela Celina Eu faço questão de oferecer Eu considero isso Uma dívida Quando eu voltar a trabalhar Eu pago tudo que fica devendo Como quiser Fique à vontade Obrigado Minha filha Você vai me perdoar? Eu... Eu te perdi nas cartas Eu... Te obriguei a casar com o Conde Minha filha Eu sinto tanta vergonha Mas... Tanta vergonha Papai O senhor está mudando Hoje enfrentou o Conde E o enfrentou da outra vez que fugir de casa Não tem porque me pedir perdão Apenas me dê um abraço Só um abraço Meu Deus Ai, papai Ai, como é bom ter o senhor do lado outra vez Como é bom Guilherme Não está na festa? Margot Eu... Eu queria... Eu queria te pedir... Perdão Perdão? Por todas as coisas horríveis que eu te disse, Margot Pelo desprezo Pelo desprezo Pelo desprezo que eu sempre demonstrei Perdão pelo meu preconceito Por não entender que você lutou sozinha esses anos todos E mesmo de longe E apesar de todas as dificuldades, Margot Você conseguiu me dar estudo Você ajudou o Kinkas Ajudou o Palito Quem sabe quantos mais você ajudou, não é? Eu fui um ingrato, Margot Eu fui... Eu fui egoísta E mesmo eu... Mesmo eu te magoando tanto Você ajudou a mulher que eu amo Se não fosse por você, Margot A Celina ainda estaria nas mãos do Conde Será que eu... Será que eu posso... Te chamar de mãe? Meu sonho... Sempre foi ouvir você me chamar de mãe Mãe... Mãe... Minha mãe... Repete, por favor Mãe... Lembra-se do nosso trato, senhora Itaoga? Mas é claro que eu lembro Me caso com você Se você conseguir separar o Danilo da pata-choca Então vamos à igreja Fazer o quê? Marcar a data do casamento E se nada fizer para separarmos os dois? Se o plano der com os burros na água? Desmarcamos a data Mas eu quero uma garantia Casamento, cagaminha Marque logo esta data, padre O verme faz questão Perdoe, senhorita Olga Mas costuma chamar o seu futuro marido de verme? Mas do que mais posso chamá-lo de traste? Meu Deus, assim eu não marco Porque esse com certeza não será um casamento feliz Ah não, não Senhor padre, faça o favor Marque a data de casamento Tem certeza? A senhorita Olga ainda vai descobrir que me ama O coração dela bate acelerado quando ela me vê Hora de raiva! Senhorita Olga Senhorita Olga Marque logo este casamento Seja o que Deus quiser, pegue a caneta de verme Que agressão, senhorita Olga Meu Deus Eu não mereço nenhum beijinho para comemorar Soldado Peixoto, eu só marquei esse casamento Porque você se comprometeu a me ajudar a separar o Danilo da pata-choca Agora, se não cumprir com o prometido Ficará caçando moscas no altar A promessa é dívida Eu vou cumprir a minha parte Ótimo! Agora vá fazer a ronda Vá! Vá! Que tonto Quando o Danilo se livrar da pata-choca Pouco me importam as convenções Eu fujo com ele E não me casarei com verba nunca Eu só marquei a data Para ele fazer tudo o que eu mandar Ah! Ana Francisca Você não perde por esperar Em dois tempos Estará chorando sozinha Na cama Disse que tinha uma novidade Eu recebi esse telegrama Aninha dos meus investigadores Os papéis assinados pelo Ludovico foram encontrados E são papéis registrados em cartório O que isso significa? Que nós vamos reabrir o processo da Aninha contra Jezebel E dessa vez Aninha Você tem todas as chances de vencer a causa Reabrir o processo? Guilherme, eu te dei dinheiro para as primeiras investigações Agora... Eu não faço questão que a Aninha recupere a herança Olha, o dinheiro só nos separou Vamos esquecer esse assunto Deixe a fábrica com a Jezebel Mas Danilo, isso é uma loucura Guilherme, tá certo! Olha, eu não sou nenhum milionário Mas eu tenho lá os rendimentos da herança que o meu avô me deixou Eu também, eu estou administrando os negócios da minha família E a Aninha também está vendendo bolos e bombons Sim, e estão vendendo muito bem Eu não gosto que você fique vendendo bombons Eu sei, eu sei que é para a segurança da sua família Eu sei, né? Para que mais dinheiro? Vamos esquecer esse processo Danilo, mas não se trata de dinheiro Se fosse por dinheiro, eu não me importaria Mas me chamaram de mentirosa no tribunal Disseram que eu dei o golpe no Ludovico E na Jezebel De dinheiro, eu não faço questão Mas eu quero limpar o meu nome Então é por honra Não é por dinheiro Eu prometo, Danilo Quando eu ganhar o processo Eu usarei boa parte do dinheiro para ajudar os pobres Eu quero provar que eu não menti Que eu recebi aquela herança por direito Mas para que se importar com o que os outros sem? Eu não tenho medo de mexericos, Danilo É por nosso filho É pelo Tunico Eu não quero que ele cresça Ouvindo que a mãe era uma mentirosa Uma golpista que perdeu a herança no tribunal Danilo Eu quero que o Tunico cresça de cabeça erguida Sabendo que eu sempre fui decente Está certo Vamos continuar com o processo Bem, eu preciso ir até o sítio falar com o Miguel Ele tem alguns documentos muito importantes Miguel? Miguel? Sim, o Miguel Ele é filho do Ludovico Ele não foi reconhecido, mas Foi ele quem deu pistas muito importantes Eu vou precisar da ajuda dele, Danilo Será que você me empresta seu carro? Eu estava para ir até lá mesmo Buscar o Tunico Tá bom, vocês dois podem ir até o sítio com meu carro Eu aproveito e vou ficar aqui na cidade Aproveito e vou até o hotel para buscar o Sansão Eu não devia ter vindo Cássia, é tão difícil de nos vermos Agora que estou ajudando a fabricar chocolates A Aninha já me deu algumas moedas Só deu para comprar um sorvete Mas é o dinheiro que eu ganhei trabalhando Não tem problema Eu lambo de um lado e você do outro E quem sabe Não experimentamos juntos Ali, papai! Ali! Cássia! Papai! Não faça escândalo Não faça escândalo Por que seu noivo pode escutar? Mas eu já disse Eu não quero que você se aproxime desse... Desse desastre Nunca mais se aproxime da minha filha Eu não vou desistir Ainda me enfrenta Porque eu gosto dela Nunca mais chegue perto da minha filha É uma vez que eu não estou a escutar O caso é muito simples, senhor conde E seria mais simples se o senhor também assinasse o documento pedindo anulação do casamento Eu? Pedir a anulação? Nunquinha que eu vou desistir da cabritinha. Nesse caso, será muito pior quando ficar provado que o senhor nunca tocou na sua jovem esposa. Vamos falar pela cidade toda. Aliás, já estão falando. Falando o quê? Eu sou um cabritão. O senhor é um bode velho. Vocês estão atentando contra a moral do titio, hein? Eu trouxe a sua advogada para aconselhá-lo, senhor Conde. Ela não foi contratada para aconselhar. Foi contratada para ganhar a causa. Um advogado indica o melhor caminho ao cliente. Mas eu tenho testemunhas que o casamento foi consumado. Pois eu sei muito bem quem é sua testemunha. A Graça. Como pode, Graça? Como pode depor contra a sua irmã? Se você mentir no tribunal, Graça, eu juro. Eu movo céus e terras para provar que você não tem moral para criar o nosso filho. E vamos embora com ele. Tem tanta raiva de ninguém. Eu não vou suportar a minha mulher mentir contra a sua própria irmã. Graça, minha filha. Reflita. Você está fazendo isso para salvar seu casamento, mas pode acabar perdendo o Guilherme. E perdendo a guarda do seu filho também. Mas quem foi que disse que a Graça ia depor? É. Quem foi? Isso não vem ao caso, senhor Conde. Eu ouvi o padre, ele pode depor contra o senhor. E ele tem certeza que o casamento não foi consumado. E eu também tenho. E vou ao tribunal. Eu sou a melhor amiga da Celina. E confidente. O meu depoimento tem valor. Sim, mas o testemunho da Graça também tem valor. E se houver alguma dúvida... Chamaremos o médico? E se ficar provado que a moça nunca foi tocada por homem nenhum... Ficará provado também que não houve casamento de fato. Senhor Conde, como sua advogada, eu o aconselho. Se estiver mentindo, desista do processo. Concorde com a anulação. Ela será a mais rápida e sem falatórios. Sei. E aí, eu perco a cabridinha. E o dinheiro que eu gastei? O senhor pagará muito mais para levar o processo para diante, senhor Conde? Senhor Conde... Por favor, assine aqui. Vamos. Concorde com a anulação do casamento. Olha, é melhor do que fazer um papel ridículo. Assine, senhor Conde. Assine. E deixe a Celina livre.